Conferida agora no Rosa Norte Tem uma anulação, tem uma zona Dá uma conferida agora lá no Rosa Sul Alô! Rosa Norte Não, não, não Não, não, não Rosa Norte Te levar comigo E eu vou fugir pro Rosa Norte Vou te levar comigo Foi o brilho dos teus olhos Vendo a lua lá no morro Eu vou dormir cedinho Pra acordar no Rosa Norte Isso me faz sozinho Oh, 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 oh